Música E aí monstros, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Maromba Games E dessa vez, trazendo pra vocês o evento de Natal aqui do Heroes Charger, né? Que começou hoje, dia 20 Só que já tinha disponível algum prêmio por login diário ontem à noite, às 9 horas E, como vocês sabem, está distribuindo pedras da mosqueteira, né? Que é um dos melhores heróis que já foi lançado aqui no Heroes Charger Ela é muito, muito forte e eu quero muito ela Outra coisa que teve é que voltou a roda da sorte, né? E agora o banquete de férias, só que não é mais com os itens do... Da ação de graças, e sim, do Natal Então, ó, um item da ação de graças ele acabou ficando, que foi o Peru Então eu já tenho, tipo, 28 aqui, aí tem esse cupcake e tem o biscoito Estou esperando terminar aqui a minha... Meu banquete aqui com a galera que eu convidei E vamos, enquanto isso, fazendo as outras coisas E provavelmente depois vai ter terminado o banquete Outra coisa que a gente ganha também é o seguinte Deixa eu só carregar aqui os itens São esse bolo de tronco que você utiliza para trocar por itens dentro da loja do evento, né? Então, tipo, isso aqui é 108, não consegue trocar quase nada É tudo acima de 300 ou 500 Tem também esse envelope vermelho que eu deixei para abrir aqui com vocês Para ver quantas joias eu vou ganhar, então vamos lá Torçam por 500 joias, mas é bem capaz que vai cair 50 Mas vamos lá, 500 joias Usar E... 300, meu maravilha Legal Outra coisa que a gente ganha Esse aqui eu ganhei no meu primeiro banquete que eu participei Que é o chapéu de natal, que eu ganhei 300 madeiras e 50 mil de moeda Então vamos usar esse aqui para pegar Ok Beleza E tem também aquele poção do vigor, né? Que eu tinha comentado no vídeo dos novos itens e tudo mais Que não estavam dentro dos anunciados Que você utiliza para ganhar uma quantidade X de vigor Então aqui é 10 Só que eu não vou utilizar ainda porque não tem necessidade Vamos aqui ver, na verdade, a loja aqui do... A super venda Então vocês podem ver É quase tudo acima de 300, né? Então tem pedra do espírito de gelo por 320 Tem itens dolórica, que é bem interessante para pegar por 459 Então falta, tipo, um pouquinho para conseguir pegar E tem bastante também coisas por diamantes que eu não estou interessado em pegar, não Beleza Dentro dos eventos ainda temos o evento do envelope vermelho, né? Que ganha todo dia 1 Aqui, ó Início de sessão acumulado Então esse aqui foi o de ontem Então temos aqui os próximos dias, né? Provavelmente vai ser sempre às 9 da noite que vai liberar A partir do dia 3 você pode ganhar um giro grátis na rolê Então eu já tinha um giro grátis que eu esqueci de usar no dia de ação de graça Então eu já tinha um E aqui no dia 6 ganha um avatar exclusivo que é o de natal, né? Que é o avatar único de natal Eu não fiz as contas se aqui dava para pegar a mosqueteira só no login diário Deixa eu ver, 4, 8, 12, 16, 20 Ah, beleza Ah, no dia 5 já pega a mosqueteira E ainda sobra 10 Para 20, não 30 não dá certinho Dá bem certinho Aí temos a roda da sorte de novo, né? Eventos de compra O que você ganha Se você compra quantidade X de recursos, né? Você gasta muito dinheiro para o jogo Loja do super venda eu já mostrei Banquete de férias eu também já mostrei São esses 3 itens que você pode ganhar Esse aqui você utiliza para ganhar prêmios Ganhar prêmios e ganhar prêmios Outra coisa que tem interessante aqui Que eu não sabia dizer na época Quando eu mostrei do item Foi esse aqui para ganhar o portal do herói, né? Que ganha pedras neutras Então você ganha de 5 a 25, né? Como você pode ver aqui, ó Ganha de 5 a 25 de pedra de herói toda poderosa Então é aquela pedra neutra Ganhar 25 seria bem, bem interessante O problema é chegar nesse valor aqui, né? Eu tinha conseguido pegar isso aqui, ó Peguei uma dessa aqui e aqui Só que... Porque é só 10, né? Facinho de pegar Não tem mais nada de interessante aqui para baixo Bolo de tronco, né? Que é na loja Evento do vigor Recebem 50% de vigor quando gastam joias em vigor Que é bem interessante E evento de compra Que você gasta Quando você faz compras Dentro do jogo, né? Compra Diamantes ou VIP Tudo aqui E mais ou menos era isso, galera Eu vou esperar agora terminar aqui O banquete de férias, né? Falta só um pouquinho Para mostrar para vocês Qual é o prêmio que vem aqui No evento de férias Então, até daqui a pouco Galera, vocês puderam ver Terminou o banquete Vamos ver qual foi o nosso prêmio Foi uma meia de natal Vamos ver o que a gente pode ganhar Com esta meia de natal aqui nos itens Resgatar 3 mil de minérios E mais 50 mil de moeda Maravilha Resgatamos E beleza E era isso, galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se gostaram, cliquem no gostei Se inscrevam no canal Se você não for inscrito Comentem o que acharam Era isso Tamo junto E fui! Fui!